Olha quem tá estreando no Portal Zap, eu mesmo, Super Aldair, numa noite especial no San João de Petrolina. Olha só, hoje vamos falar de beijos. Será que o pessoal tá beijando na boca mesmo? Será que tá dando certo? Será que estão beijando muito? Será que estão beijando um pouco? A gente vai descobrir, a gente vai investigar isso aí. Vamos comigo! Eu tô aqui com esse casal maravilhoso, o Iliene e o Alice. Vocês se conhecem há quanto tempo? Desde 2011. Ui, já rola muito beijo aí, né? Faz tempo. Muito tempo. Pode pôr tempo nisso, viu? Pode pôr tempo. Muito beijo! Rola um beijo ao vivo aqui agora pro Portal Zap? Rola toda hora, gente. Pois pode começar! Olha, eu tô aqui com a Vitória, eu queria saber da Vitória. Vitória, o que é que um homem tem que fazer pra conquistar um beijo teu? Olha pra cá, Vitória. Tem que ser bonito, saber dançar forró, ter uma conversa boa. Aí, os pré-requisitos é ser bonito, saber dançar forró, ter uma conversa boa, ser rico, ou seja... Não, ser rico não, né? Desculpa, exagerei. Tamo junto, Vitória. Vocês pensam que só quem beija é o novinho? Não, não é só o novinho não. Aqui, ó, o casal aqui. Maravilhoso. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Empolgando. Eu tô aqui com essa gata linda, qual é teu nome? Daiane. Daiane? Daiane, tá solteira, Daiane? Solteíssima. Tava, viu, Daiane? Tava, porque agora você tem um namorado. Ei, Daiane, deixa eu dizer, tá difícil beijar na boca hoje? Não, hoje eu não quero não. Mas tu não quer? Que burocracia é essa? Tá ferreadinha, Daiane. Vamos embora, vamos beijar na boca. Essa daqui já tá querendo beijar na boca, vamos embora. Tô aqui com esses dois caboclo de Maceió, como é teu nome? Jordan. Jordan. Tiago. Você é um casal, é? É, solteiro mesmo. Bonito. Eu vi de longe assim, agarradinho e tal, você quer um casal? É só amizade mesmo. Não, mas não tem conjunturamento não, pode ser. Não, pode ser. Tô brincando. Tá rolando muito beijo aí, ou chegou agora, como é que tá o clima? Rapaz, o clima aqui tá até gostosinho, viu? A gente chegou, tá com umas duas horas da relógio, tava curtindo agora o Nevinia. E realmente, tá a maior pegação aqui, tá bom demais. E tu, já desenrolou alguém, macho? Rapaz, desenrolei, tava aqui apaixonado. Aí minha amiga aqui roubou o meu amor. Minha amiga aqui roubou o meu amor. Essa aqui, ó, filmazinho, rapaz, aqui. É mentira. Roubou o meu amor, roubou o meu amor. Sai ela. Furou meu oi. Furou meu oi. Quer dizer que o cabo furou teu oi? Furou meu oi, essa aqui. Caramba, sem vergonha. Por que tu não deu uma lapada nele? Não, porque é tudo sem vergonha e tudo mesmo. Eu tô sentindo uma fraqueza da parte dos homens nessa festa. Ó, essas três mulheres maravilhosas. Ainda não beijaram hoje, não foi? Não. Ninguém chegou, ninguém chegou. Ninguém chegou? Não. Tão com medo de tu, é? Eu acho que sim. Essa daqui é a mais bonita de todos que não quis acarar. Oh, meu Deus. Por que é que esse povo não tá chegando em tu? Tu vai chegar o quê? Não sei, não sei. Eu acho que é costume da cidade, saber? Todo ano eu venho aqui, não sei se onde, Pedralina, e os homens são assim. E não desenrola nada? Não, nada. Sua sorte esse ano é que eu tô casado. Não ia desenrolar hoje. Você é o bicho mesmo, hein? Gostou dessa? Tenho vergonha agora. Tenho vergonha. Tô brincando com você. Você é muito linda. É de onde? Obrigada, Juazeiro. Juazeiro Bahia? É. Top demais. Obrigado, viu? Obrigado. Vai dar certo hoje. O Avner Vini tá cantando o negócio do testar o beijo. Teste o beijo. Bora, é hora de testar. Vamos embora. Mostra. Mostra. Vai, rapaz. Esse aí fraco. Já pode parar. Já pode parar. Opa. Tô com dois casais aqui, apaixonadíssimos, que adoram beijar. Gosta de beijar, né, tua mulher? Muito, muito, cara. Muito mesmo. Você prefere um beijo lento ou um beijo acelerado? Caliente. 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 Eita. Inútil. Cliente. Devagarzinho. E você? Um beijo lento ou um beijo acelerado? Um lento. Ninguém tá com pressa, não. Não é? Então capricha, é teu capricha, faz aí, ó. Não, pode parar, gairo. Só repito o negócio aqui. Pode parar. Tô aqui com o parceirinho Anderson. Anderson, como é que você faz pra conseguir um beijo dessas gatas nesse São João? Eu falo assim, ó, dona, se você não der, eu vou roubar. Tô aqui com o cidadão Jesus. Eu chamo a polícia, chamo a polícia. Tá ligado? Aí já era, né? Isso é um negócio, já era, né? Ela gostando, eu tô gostando, eu abraço ela e já era. Não, mas não pode fazer isso, você sabe que não pode, né? Ele é safado, ela gosta. Que isso, Anderson? Ela gosta. Olha, você não pode fazer isso não, você não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo. E aí, vai fazer, você gosta de beijar? Vamos embora, vamos nós dois. Vai, vai. Vamos embora nós dois? Bora. Bora. Eu não tô louco. Não, mas vamos ver. Morri. Valeu, Anderson, tamo junto, irmão. Seixou grande hoje. Olha o portal Zapata, até eu já desenrolei aqui, que eu sou desenrolado nele. Viu como é que faz? Vocês são fracos demais, vocês não estão aproveitando a festa não. Viu como é que faz?